A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, shit! Oh! Oh! I can't, hold on! Eu estou com um! Eu estou com um braço! Você está tudo bem? Eu acho que sim. Deve ter uma maneira de descarar essas paredes. Espere um minuto. Eu vou tentar algo. Boa! Você está vindo? Jesus, Max, come on, let's go! Come on. Let's get the hell away from here. Go on. It's okay. I'm right behind you. There's someone down there. Get down! Onde cada vez? Olha isso aqui, ó! Tá na hora de morrer, pessoal! Aqui pra você! Por quê? Você vai morrer! Por que eles estão fazendo isso, Max? Isso é tão f***-o! O dia começou com nós escutando em filth... ... e ficou progressivamente pior. Minha sorte estava correndo de forma. Ou seja, eu estava correndo de forma. Vamos lá! 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 Não. Quiet! Você é o que está saindo! Não, você é o que está saindo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você tem isso? Vamos lá! Abre a porta! Abre a porta! Na porta! Abre a porta, a seかla! Abre a porta, a xingaro! Pega o sangue daqui, cobertura! Desculpe! Está perdendo muito sangue! Não! 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 Desculpe! 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 Os passos já chegaram, nós temos que sair desse lugar! Os passos já chegaram, eu estou aqui, não é? Não, não é? Não, não é? Esse aqui, esse aqui Você já dirigiu a bus antes? Claro que não! Você já tirou alguém? Não! Vamos caminhar ou chutar, sessão, e agora eu acho que eu vou ficar melhor do que chutar. Vamos, você pode fazer isso. Agora, escutem-me. Quando eu te dou a palavra, eu quero que você se acalm em uma equipagem, full em fãs e nos levar daqui. O que? Apenas caminhar a fãs direita e ir para a mão. Relax, relax, relax. Eu não posso fazer isso, gente! Você está fazendo bem! Ah! Oh my God! Try to stay calm! Keep going! I don't know what I'm doing! Just keep your foot on the gas! Careful! Try to keep us straight! Sorry! Oh no! Oh no! Back! Yeah, I see it! No no! Watch out! Just keep your foot on the gas! I don't know what I'm doing! 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 Get him here! Get him there! Get him there! Just try! I don't know what I'm doing! I don't know what I'm doing! I don't know what I'm doing! Hold on! Shih-shih-shih-shih-shih-shih! Gimana? We're okay! We're okay! You good? Yes. That's a handy piece of driving. Temos que sair daqui, rápido. Filha de puta, rápido, vamos lá. Giovanna, vá. Eu preciso que você saiba para o bairro deste edificio e saiba os passos. Diga-os para me esperar, agora vá. Pá-pá. Vá. Pá-pá. Pá-pá, pílpia, 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 pílpia. Pá-pá, pílpia, pílpia, pílpia. Pá-pá, pílpia, 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 pílpia. Pá-pá. 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 Pá-pá.